E que é pessoal bem vindos ao primeiro vlog Como viram pelo título Vamos fazer um jacuzzi hoje Eu sei que a piscina é pequena Só dá para molhar os tomates Mas acho que chega Por fazer o jacuzzi O resto está aí Eu sei que o primeiro É a luta É a luta Então você pode fazer o jacuzzi Foi uma Lucy É verdade Eu acho que o primeiro Foi uma história 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 A história Até a próxima! Se inscreva no canal. 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 E este é o primeiro vlog. Espero que tenham gostado. Deixem um like, um comentário. Partilhem com os vossos amigos. E tchau!